Na semana passada, os episódios do Quarentena Nerd Rabugento foram com filmes, e um deles foi com filmes pra ver no Telecine Play. Acontece que o Telecine Play não oferece séries, só filmes, então eu precisava substituí-lo por algum serviço que tivesse séries. Tem um monte de rabugentos que eu conheço que tem o Claro Vídeo, e eu achava que era só liberado pra clientes da Claro, mas não, dá pra assinar o serviço de streaming sem ser cliente. Então, no Quarentena Nerd Rabugento de hoje, aqui está a lista com três boas séries pra ver na Claro Vídeo. Malcom. Uma das melhores séries de comédia de todos os tempos, Malcom é um garoto gênio preso em uma família de desajustados. E tudo que ele quer é ser normal, mas é difícil ser normal no ambiente em que ele vive. Francis, o seu irmão mais velho, foi mandado pra uma escola militar pra ver se melhorava o seu comportamento. Rizzi é mais novo do que Malcom, mas é maior e mais violento. Dewey é aquele moleque silencioso que a gente nunca tem certeza do que passa pela sua cabeça. E os seus pais se amam como poucos. Eu não conheço nenhuma outra série com tanta química entre os atores, e o grande charme da série está em parte pela atuação de Frank Muniz, que entrega um personagem principal fabuloso, em parte por conta de Jane Kaczmarek, que entrega a mãe mais mãe de todos os tempos. Vale também pra ver Bryan Cranston como Hal, um dos pais mais sem noção da história da televisão americana. Eu me garanto tanto com essa série que, se você não rir, eu devolvo o seu dinheiro. Wilfred. Eu não vou te enganar. Wilfred é uma série sobre fumar maconha, peidar e sobre cachorros que transam com ursinhos de pelúcia. Ryan, interpretado por Eli Albud, é um sujeito que tenta se matar, mas que falha miseravelmente, então ele passa a conversar com Wilfred, o cachorro da nova vizinha. Acontece que Wilfred é um sujeito grosseirão que veste uma fantasia de cachorro, pelo menos de rios na visão de Ryan. Quem procura por séries diferentes pra ver na TV não vai se decepcionar. Num mundo cheio de comédias ruins, Wilfred, no mínimo, é uma experiência simpática e uma homenagem digna ao melhor amigo do homem. A primeira temporada é bem boa. A partir da segunda temporada, a série meio que perde o rumo e segue por um caminho diferente do esperado. Ainda assim, vale dar uma olhada. Meu nome é Earl. Earl é um sujeito desprezível. Não respeita ninguém e rouba qualquer coisa que não esteja presa. Eis que ele ganha 100 mil dólares em uma raspadinha, mas imediatamente é atropelado, pede a raspadinha e depois descobre que tomou um pé na bunda da mulher. No hospital, enquanto se recupera, descobre o que é karma, faça coisas boas e coisas boas vão acontecer com você, e decide fazer uma lista pra corrigir tudo o que fez de ruim na vida. A série divertidíssima equilibra comédia com lições de morais, sem que isso fique chato em nenhum momento. Os personagens são ótimos, bem desenvolvidos, cada um com a sua própria personalidade, dos principais aos coadjuvantes. A partir da terceira temporada, a série desandou completamente por conta da greve de roteiristas que rolou em 2007 e que derrubou a qualidade de todas as séries da televisão americana da época. Mas as duas primeiras temporadas compensam qualquer esforço. Mais uma das séries que eu devolvo seu dinheiro caso você não goste. Essas séries que eu indiquei na Claro Vídeo são antigas. Alguém aqui já assistiu? Concorda comigo que são boas? Acha que vale a pena assinar a Claro Vídeo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Sua participação é muito importante. Vale lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme eles vão sendo produzidos. Então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Se inscreva, deixe o seu like e aprenda. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.